Olá turminha do oitavo ano vamos lá mais uma vídeo aula de robótica nós vamos hoje continuar de onde paramos vamos verificar aqui o nosso curso de mecânica a parte que falta aqui para vocês para conclusão desse objetivo do estudo do curso de mecânica parte 2 tá hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aula 6 que é o plano inclinado esse plano inclinado aqui gente nada mais é do que o que o plano inclinado é uma superfície plana onde um extremo tem uma diferença de altura em relação ao outro assim como uma rampa por exemplo sendo considerado uma máquina simples a vantagem na utilização de um plano inclinado é a redução da força que seria necessária para mover um peso se o mesmo fosse deslocado somente na direção vertical a então nós temos aqui o projeto carro de carga que para ele as peças que são necessárias são essas três vigas 3D de sete furos pode ser preta mas pode ser de outra cor também tá bom duas vigas 3D de três furos amarela que também pode ser utilizado outra cor duas vigas 3D de quatro furos uma viga 3D de sete furos uma viga de 3D de cinco furos e uma viga 3D de cinco furos que também as cores podem variar dois mancal 3 por um por três dois parafusos de 20 milímetros duas porcas comuns 10 ou três eixos três eixos quadrados de 150 milímetros quatro polias de 60 milímetros quatro oringues de 60 milímetros e um mancal de um por três por um então nós veremos na nossa experiência né nessa experiência aqui que a influência da inclinação do plano altera significativamente a força a ser aplicada então para começar é preciso montar uma estrutura como a da figura aqui ao lado que serve de base para as duas etapas do exercício terminada essa parte é preciso adicionar rodas e eixos a estrutura aqui abaixo nós estamos vendo como dois como os eixos e as rodas servem e devem ser montados na estrutura de que maneira eles servem para a estrutura de que maneira esses eixos devem ser inseridos na estrutura então nós temos aqui essa figura com a demonstração da inserção dos eixos e das rodas que devem ser utilizadas nesse projeto após elas serem acopladas aos eixos e as rodas na sua estrutura é preciso prender um barbante de aproximadamente 80 centímetros a base e na extremidade oposta do barbante uma estrutura que servirá de suporte para os pesos é preciso verificar aqui no detalhe dessa figura que abaixo então a partir desse ponto poderíamos começar com a experiência que experiência seria essa para montar o plano inclinado precisa-se de uma tábua que vai ser a superfície plana e uma caixa para inclinação do plano é preciso perceber nessas figuras aqui que a caixa e como colocar o plano tá caixa e plano posicionando sobre a mesa a estrutura e o plano inclinado para que o suporte para os pesos possa ficar livre de contato livre de contato ou seja pendurado como mostrado nessa figura aqui ok turminha então como é mostrado aqui esse peso tem que ficar dessa forma agora é preciso adicionar de forma gradativa os pesos ao suporte sempre um de cada lado para manter o equilíbrio aumentando a quantidade até que a estrutura consiga chegar ao topo do plano como demonstrado aqui na figura então nós temos aqui o segmento vai indo e o peso vai descendo né então nós temos aqui mais um pouco até que nós vejamos quanto peso precisamos então como podemos observar para essa inclinação foram necessários seis peças para mover a estrutura até o topo do plano inclinado então mudando a posição da caixa como mostrado aqui na figura viram aqui fazemos então novamente o procedimento anterior e comparamos a quantidade de peças usadas então agora vamos lá mudamos a estrutura né usamos o peso novamente e vamos adicionando vamos adicionando vamos adicionando então dessa forma podemos perceber ó podemos observar que com a inclinação menor a quantidade de peso necessária para mover a estrutura até o topo do plano inclinado é menor para fixar melhor a ideia temos aqui alguns exercícios mas antes vamos ver quais fatores influenciam no plano inclinado tá então nós temos aqui a altura comprimento da rampa força e peso a força necessária para levar o objeto do ponto mais alto até o ponto mais alto aliás do ponto mais baixo até o ponto mais alto do plano inclinado que nós denominamos rampa relacionado à influência das distâncias é igual ao peso do objeto multiplicado pela altura do ponto mais alto do plano dividido pelo quê? pelo comprimento da rampa, nesse caso a largura então dessa forma nós temos a seguinte expressão matemática espero que você goste de matemática porque nós vamos trabalhar um pouquinho com matemática nas nossas estruturas nas nossas formulações aonde tivemos que obter algum resultado então nós temos aqui F igual a P vezes H sobre L o que que é F? Força P, peso H, altura L é a nossa rampa que é o comprimento a largura, tá bom? o exercício que nós temos aqui o exercício 1 suponha um plano inclinado com o comprimento da rampa L igual a 5 milímetros e a altura H igual a 3 calcule a força necessária para mover um objeto de peso P igual a 20M do ponto mais baixo ao ponto mais alto do plano então nós temos aqui H igual a 3M nós temos o objeto que é igual a P P igual a 20M então como é que vai ficar isso? de que maneira você vai descobrir tudo isso? vamos lá então usando a fórmula que nós já falamos anteriormente usando a fórmula vista anteriormente encontraremos o valor da força de que maneira? F igual a 20 sobre 3 aliás, 20 vezes 3 sobre 5 que é igual a 12M como que nós achamos esse resultado aqui, gente? 20 vezes 3 tanto que é 20 vezes 3 dividido por 5 então vai dar 12M tá bom? no exercício 2 se reduzirmos a altura para H igual a 1 no plano inclinado do exercício anterior mantendo o valor do comprimento da rampa L igual a 5 qual será a força necessária para mover o mesmo peso P igual a 20M do ponto mais baixo ao ponto mais alto do plano? nós temos aqui igual a 1 H igual a 1 F objeto então nós não sabemos de nada aqui o que nós temos que fazer? utilizar novamente a fórmula a fórmula nada mais é do que F igual a 20 vezes 1 sobre 5 que vai ser igual a 20 vezes 1 dividido por 5 que no caso é igual a 4M ao compararmos o resultado do exercício 1 com o resultado do exercício 2 podemos concluir que reduzindo a altura do ponto mais alto do plano inclinado e por consequência reduzindo sua inclinação a força usada para mover o objeto é reduzida de maneira significativa confirmando os resultados que obtivemos na parte prática dessa experiência então foi preciso perceber aqui para que você pudesse entender que essas fórmulas serão utilizadas em nossas aulas presenciais agora vamos rever aqui um pouquinho sobre os dispositivos já que você pode ter esquecido não lembrar como se chama um como se chama o outro para que você não perca esse foco nós vamos fazer aqui uma relembrança para vocês sobre essa teoria para na hora da prática ninguém tem aí nenhuma dúvida então nós terminamos aí o nosso curso de mecânica parte 2 depois nós vamos partir para o outro curso um curso de robótica, de programação e antes disso nós temos que conhecer todas essas peças aqui reconhecer essas peças porque vocês puderam tocar segurar, usar algumas delas, tá bom? então os sensores e atuadores foram desenvolvidos para facilitar a utilização do usuário para conectá-los basta usar o garfo como vocês já sabem diretamente ao que? ao microcontrolador e os fios que saem dos dispositivos possuem a polaridade que vocês já conhecem essas polaridades são quais elas, gente? quais são elas? são as polaridades positivo e negativo então nós temos o fio vermelho e o preto que corresponde vermelho positivo e preto negativo como demonstrado aqui na imagem nos dispositivos da Modelix eles possuem dois ou três cavidades para serem fixados porém esse só é compatível com os parafusos Modelix observe aqui nessa figura nessa estrutura demonstrada aqui tá? então nós temos também o LED que o LED é um dispositivo que faz parte do grupo do grupo dos atuadores este tem polaridade a ser respeitada para funcionar corretamente teste o seu LED conectando a uma caixa de pilhas ou com programação conectando ao microcontrolador dessa forma aqui vamos dessa maneira aqui nós temos o LED o microcontrolador a caixa de pilhas sempre mostrando as polaridades aqui o LED nós temos o fio vermelho que é positivo e o preto que é negativo tá? e o branco é um fio de ajuste tá? mas ele entra no seu devido lugar ele não pode ser considerado nem positivo nem negativo ele é um terceiro fio que ajuda na conexão do positivo e negativo e no LED nós temos somente o que? o positivo e o negativo para identificá-lo nós temos o que? um orifício o qual nós podemos ver o LED e um fio extensor duplo onde o vermelho e o preto representam respectivamente o positivo e o negativo e temos também o BIP quem lembra do BIP? como é um BIP tia? o que nós podemos descobrir a respeito do BIP? existem vários tipos de atuadores o BIP é um tipo de atuador tá? ele é um deles e tem polaridade a ser respeitada para funcionar corretamente testando o BIP conectando a uma caixa de pilhas ou com programação conectando ao microcontrolador de seguinte maneira o BIP nós temos aqui os fios também as polaridades positivo negativo do microcontrolador e o BIP conectado a uma caixa de pilhas também positivo e negativo para identificá-lo possui um pequeno orifício para a saída do som um fio extensor duplo onde o vermelho e o preto representa respectivamente positivo e negativo temos o sensor de imã o sensor de imã faz parte do grupo de sensores digitais eles são como chaves de liga e desliga que podem apenas retornar uma resposta ligado ou desligado para identificá-lo ele não possui nenhum tipo de abertura tem um fio extensor duplo aqui onde o vermelho e o preto respectivamente são representados pelo positivo e negativo temos aqui também o imã o imã acompanha o seu sensor para que este funcione corretamente então nós devemos aproximá-lo dessa forma aqui então ele precisa estar conectado ao fio tá? então tem o sensor e o imã que eles só vão funcionar juntos para identificá-lo nós temos aqui não possui furos e não possui fios então o imã ele é um pouquinho diferente dos outros dispositivos tá? então o imã acompanha o seu sensor que é este aqui para que este funcione corretamente devemos aproximá-lo sensor de luz o que é o sensor de luz quem lembra sobre o sensor de luz sua utilização para que ele serve então o sensor de luz faz parte do grupo de sensores analógicos estes retornam uma faixa de valores que dependem da intensidade da luz utilize o senho microcontrolador ele pode ser utilizado tá bom para executar a função de um interruptor onde o atuador conectado à saída deixará de funcionar para baixas intensidades de luz e será acionado para maiores intensidades de luz deve ser alimentado com 6 volts na entrada onde o cabo de sinal não será utilizado então veja essa representação aqui ó nessa ilustração aqui ó sensor de luz entrada positivo negativo saída positivo negativo aqui nós temos a caixa de pilhas e aqui o atuador utilizando também com o microcontrolador vocês viram aqui no caso sem o microcontrolador agora com o microcontrolador será possível a leitura da faixa de variação da intensidade da luz para o controle de dispositivos para que o microcontrolador faça a leitura do sensor basta conectar o cabo de 3 vis do sensor aos pinos analógicos do microcontrolador respeitando sempre as polaridades indicadas veja aqui nessa representação gráfica essa ilustração onde eu tenho demonstrando para vocês a entrada nós temos aqui o S que deve ser conectado na entrada do S o positivo o negativo tudo isso no microcontrolador então nós temos aqui para a identificação ele possui dois pequenos orifícios onde pode-se visualizar um LED para a luz guia e o sensor de luz e também temos um cabo extensor só que triplo à esquerda e um extensor duplo à direita o triplo à esquerda contém o fio a mais é o fio branco e vocês perceberam que ele tem o branco o preto e o vermelho e aqui apenas o preto e o vermelho sensor de temperatura o que é um sensor de temperatura como que ele age o que que significa sensor de temperatura faz parte do grupo dos sensores analógicos este retorna uma faixa de valores que pode variar entre 0 e 1023 a depender da intensidade de calor através do cabo de três vias o sensor enviará as leituras para o microcontrolador então nós temos aqui a ilustração do sensor de temperatura com o cabo de três vias do microcontrolador ele também será conectado dessa forma o S o branco o local do S o positivo o negativo então para a identificação nós temos aqui possui um pequeno orifício que esse orifício é quadrado onde nós podemos visualizar o sensor de temperatura agora nós temos aqui um sensor infravermelho de obstáculo esse sensor infravermelho de obstáculo faz parte do grupo de sensores analógicos este envia valores para o microcontrolador de acordo com a sua distância em relação ao obstáculo onde quanto mais próximo estiver do obstáculo maior será o valor enviado nós temos aqui a ilustração que ele também pode ser conectado no microcontrolador com o cabo branco vermelho e preto para identificá-lo nós temos aqui ele possui um pequeno orifício quadrado onde pode-se visualizar o sensor de obstáculo e temos um fio extensor triplo com branco vermelho e preto e um circuito INT alguém lembra o que é um circuito INT o circuito INT representa um circuito em série isso é na associação em série todos os componentes são percorridos pela mesma corrente elétrica são ligados um em seguida do outro por exemplo vamos conectar uma caixa de pilhas e um LED em nosso circuito INT para que este funcione corretamente é necessário que os polos entre a caixa de pilhas e o atuador que é o LED sejam os mesmos dessa maneira ao conectar os componentes ao INT deve-se respeitar a polaridade indicada nos fios caso contrário o seu circuito não vai funcionar corretamente ou seja o fio vermelho precisa estar no positivo e o preto no negativo como demonstrado aqui nesse circuito aqui está o LED positivo no positivo negativo no negativo circuito INT uma bateria onde nós temos uma caixa de pilhas positivo negativo temos aqui interruptor que seria o INT então positivo e negativo e o que é o circuito UB qual é a diferença o circuito UB representa um circuito em paralelo isso é na associação em paralelo é um conjunto de componentes ligado de maneira a todos que recebem a mesma diferença de potência denominada DDP nessa associação existem dois ou mais caminhos para a corrente elétrica no circuito UB o usuário pode escolher aleatoriamente os fios que deseja utilizar lembrando sempre de respeitar a polaridade dos fios por exemplo no UB atuador 3 atuador 1 atuador 2 caixa de pilhas pode usar a ordem que quiser mas as polaridades precisam ser respeitadas já na caixa de pilhas com o circuito UB temos que usar aqui também pode ser caixa de pilhas atuador atuador 1 atuador 3 na caixa de pilhas as polaridades precisam ser respeitadas também com atuador 1 na ordem seguido 2 e o 3 e o interruptor que é o interruptor quem lembra sobre o interruptor de que maneira acontece a ação do interruptor o que gera um interruptor o interruptor faz parte do grupo dos sensores digitais eles são como chaves de liga e desliga que podem apenas retornar uma resposta ligada ou desligada para identificá-lo nós temos aqui possui um pequeno orifício onde pode-se visualizar um pequeno botão de pressão como se você pudesse apertar esse botão e temos um fio com extensão dupla que é o preto e o vermelho e aqui nós temos o sensor de toque digital o sensor de toque age como um interruptor portanto faz parte do grupo de sensores digitais eles são como chave de liga e desliga que podem apenas retornar duas respostas ligado ou desligado então nós temos aqui um exemplo cabo digital sensor de toque microcontrolador então nós temos aqui positivo positivo negativo negativo e o fio branco no S aqui tá então ele possui um pequeno botão de pressão aqui em cima como você pode ver e uma extensão de cabos duplas então essas peças aqui que vocês viram a respeito dos atuadores e dos sensores vocês puderam perceber que estes são dispositivos modelos pro e que nós vimos aí a respeito de cada um deles sobre a forma de utilização sobre o que é um LED que LED é um atuador vocês viram que um BIP também é um atuador vocês viram aí que um sensor de imã como o próprio nome diz é um sensor faz parte dos sensores digitais nós temos aqui um imã que também é um sensor que vem acompanhado do seu próprio sensor de imã nós temos o sensor de luz que também é um sensor só que é um sensor analógico porque ele mede a intensidade temos o sensor de temperatura que também é de analógico que também mede a intensidade temos o sensor infravermelho de obstáculos que faz parte dos sensores analógicos também porque ele consegue visualizar e fazer a leitura de valores temos o circuito INT que também na associação de tudo é um componente utilizado aqui como um circuito um fechamento de circuito e o circuito UB também temos o interruptor que faz parte dos sensores digitais bem como o sensor de toque que também é digital então esses foram os tipos de sensores e atuadores que você viu aí na nossa aula de hoje nas próximas aulas nós temos aí algumas atividades para fazer vocês viram que hoje vocês puderam perceber aí a diferença entre esses dispositivos e concluímos o curso de mecânica parte 2 na próxima aula nós vamos partir para uma outra associação de conteúdos aonde nós vamos continuar trabalhando um pouco sobre o conhecimento da robótica da programação da interpretação sobre os componentes que fazem parte de todo esse conjunto de toda essa estrutura mecânica estrutura de programação entre outras tá bom? Então aguardo você na próxima aula um grande abraço e até lá a próxima aula a próxima aula a próxima aula